E mais uma vez esse mês pra dar uma notícia de perda, não é? Perda no meio artístico, perdas de pessoas que são ídolos no nosso país e a gente não sabe mais o que falar, não é? E haja coração pra tudo isso, gente. Num mês só, olha só quanta coisa aconteceu, quantas mortes aconteceram. E essa do Erasmo deixa a gente ainda, né? Se dá pra dizer que é mais vaqueado que as outras, mas é mais surpreso. Porque ele ficou 20 dias internado praticamente, entre outubro e novembro. Veio o boato da morte dele, que nós, né? Todo mundo acabou respirando aliviado quando isso foi desmentido. Aí o que aconteceu? Dia 2 de novembro, dia de finados, ele teve alta do hospital. E ele mesmo, né? Ainda fez piadinha com isso, falando, tá vendo? Eu morri, mas ressuscitei nos finados. 20 dias exatamente depois, hoje, 22 de novembro, aí ele parte de verdade, gente. Nossa, não dá pra acreditar. Ele saiu de lá com tanta esperança, né? Saiu de lá agradecendo todo mundo, a todos os anjos santos que o atenderam nas suas preces, as orações do público também. E agora ele foi embora. Nossa, fica difícil mesmo de entrar na cabeça da gente. Hoje, todos nós aqui, muito abalados com tudo isso, é o que a gente pode dizer. É um ícone, é um ídolo da música brasileira, do rock, muito roqueiro mesmo, né? Um cara tremendo de um compositor, uma figura incrível. E a gente, por tabela, pensa no rei Roberto Carlos também, a dor que ele deve estar sentindo. O ano passado, nessa época do ano, perdeu o segundinho, perdeu o filho e agora perde o amigo, o seu maior amigo, uma amizade de, no mínimo, 60 anos. Então, você tá perdendo um irmão. É muito complicado, gente. Dói a beça, viu? Fala, Vlad, Tiago, Marcinha. E é outra grande figura da nossa música. Sim. Porque, gente, os grandes representantes de tantos movimentos, né? De tantos acontecimentos, de tantas ondas que o Brasil aproveitou e curtiu. Movimentos musicais mesmo, né? Agora, o Tremendão. A gente fica se perguntando, gente, o que que tá acontecendo, né? É. Porque, olha, e a gente pensa também na família, a gente pensa também nos fãs, pensa no Roberto Carlos como amigo, as pessoas que ficam. Porque a gente não sabe como é a passagem, né? É algo assim que a gente não consegue compreender. É o mistério da vida. É o grande mistério. É, exatamente. Mas aí a gente fica pensando aqui também, e quem ficou? E como essas pessoas vão lidar com a perda, com a partida? É triste, viu? É triste mesmo. Eu não vou mais conseguir ouvir um milhão de amigos. Não quero. Diga. É triste a gente falar sobre tudo isso, porque, primeiro, que a gente não tava esperando, né? Sair do hospital, comemoramos aqui, eu me lembro que ainda falei assim, E, opa, que bom que numa dessas, como o especial do Roberto Carlos não foi gravado, poderia ser a chance, não é, desse reencontro mais um ano, porque é um reencontro sempre tradicional no palco, né? Vai ser gravado exatamente daqui a uma semana. Dia 29. Dia 29, entendeu? E a grande esperança mesmo, e tava quase tudo certo, é que ele participaria, porque os dois amigos juntos, é uma tradição, três, né? Porque a Leia sempre vai junto. É uma tradição dos especiais do rei e não vai ter. E nessa história aí, a gente lembra que, na época que eles surgiram, e do jeito que foram feitos, era cantor de verdade, não era um negócio que era fabricado com computador, que cantor dizia que cantava e não cantava. A pessoa fazia sucesso porque, de fato, ela tem talento. Não porque alguém precisou fazer alguma coisa pra acontecer. E, lamentavelmente, essas pessoas que cantam, que são cantores de verdade, igual o Adelio... Talentos de raiz, né? ...da Gal Costa, a gente tá perdendo essas pessoas que sempre foram referência pra gente. Os melhores, né? Os melhores. Os melhores. Porque o Erasmus, ele sempre teve uma voz pequena, mas extremamente afinada e muito... Com muita personalidade, né? Realmente, olha, gente, tropicália, jovem guarda, sertanejo, né? O caipira autêntico de raiz com o Rolando Boldrin também. Puxa vida, muita coisa.